Delícia, delícia, delícia! Falhaço Tutu! Falhaço Tutu quer mandar um abraço e um beijo a todos os clientes, sabe da onde? Cirúrgica Fortaleza! Olha, Cirúrgica Fortaleza, essa empresa é top! Essa empresa, tudo você encontra lá! Encontra cama, encontra muleta, cadeira de roda, bota de una, espaladra, tudo que você pensar! Na parte hospitalar, ó, Cirúrgica Fortaleza, você quer saber onde é? Fica localizado na rua Barando Rio Branco, 1731, no centro de Fortaleza, bem pertinho da Praça do Carro! Você vai ligar agora, nós temos tela entregue, hein? Você liga e nós vamos deixar seu produto, você vai ligar agora, 85-3046-6615 e você já recebe na sua casa, olha, todos os produtos que o Palhaço Tutu usa, a bota de una, espaladra, inclusive, quero agradecer a todos vocês da Cirúrgica Fortaleza, adorei o espaladrapo, adorei as gases, eita, olha, o Palhaço Tutu só vive na Cirúrgica Fortaleza, não é porque eu esteja doente não, mas eu adoro ir lá na loja, é lá o atendimento, ó, é maravilhoso! Um beijo a todos vocês e um beijo, um abraço a todos os clientes, eu sou o Palhaço Tutu, tchau!